Finalizando a semana por aqui, sextou, quem é vivo sempre aparece Passando aqui para mostrar para vocês o nosso carregamento que está saindo aqui Carregadinho para sair final de semana, um caminhão indo para o Mato Grosso E um caminhão indo para Minas Gerais, mostrar para vocês Isso aqui na vida de um vendedor ultimamente é ostentação Um carregamento bruto saindo aqui para o nosso parceiro Freitas Da Agronata de Ituiutaba, Minas Gerais Pulverizador Cross 2200, aro 24 Um equipamento show de bola completinho E também uma haste pecuária completinha para adaptação Só na Agronata você encontra os melhores equipamentos com os melhores preços Diretamente da fábrica Você que é de Tangará da Serra, Mato Grosso e toda a região Está precisando de um pulverizador com o melhor preço E quer receber aí na sua fazenda com entrega técnica E ainda ter assistência na sua cidade Faça já agora o seu pedido na Elo Agropecuária Dá uma ligadinha, fale com o Gianderson, com o Jefter Que eles tem o melhor preço de toda a região E o melhor, comprando diretamente da fábrica Uma linha completa em pulverizador de arrasto Jatão, os pecuários mais tradicionais Pulverizadores elétricos Então não perca tempo Vai na Elo, dá uma passadinha e faça já a sua compra Diretamente da fábrica Vou contar um negócio para vocês Esse cliente aqui, ó Dessa revenda que a gente vai fazer entrega ali de Minas Vivia postando Só postava foto do meu concorrente no status do WhatsApp Postando, postando Um belo dia eu falei para ele Ah, mas aí você está deixando eu triste Só está postando o concorrente De lá para cá a gente está, ó Nas vendas Já é o terceiro indo lá para a loja em menos de um mês Mas aí você está deixando eu fazer entrega ali de Minas